Fala pessoal, belezinha com vocês Estou aqui de novo aqui no meu escritório Olha, foi chique hein O escritório é foda Bom, é o seguinte, eu já estava trabalhando aqui nessas faixas Algumas ideias aqui Montei Montei a sequência de bateria aqui Comecei a gravar algumas ideias aqui Algumas coisas foram ficando boas Eu fui mantendo Algumas aqui ainda eu vou mexer E eu consegui uma boa mixagem de áudio nos instrumentos Exceto da bateria A bateria ainda não está legal na questão de som Ela está saturando um pouco E isso vai acabar me prejudicando na hora de fazer a mixagem da música Mas daqui depois eu vou mexer e vou tentar Dar uma normalizada No som da bateria e dar uma melhorada porque ela está absorvendo meio seco Ela está saturando demais O som está ultrapassando aqui A frequência muito alta Mas daqui depois eu vou tratar Para poder fazer uma mixagem Eu gosto de tratar o som depois do Audacity O Audacity é mais fácil de mexer para fazer esse tratamento do som A tal que eu estou usando é o Ripper Que é o que eu uso para gravar Depois eu pego os arquivos de gravação E vou para o Audacity onde eu faço a mixagem Porque eu acho que o Audacity é mais fácil de mixar do que aqui Porque eu não consigo a mixagem tão boa Quanto no Audacity é muito simples de mexer E aqui eu estou usando os plugins aqui Que eu uso para gravação A bateria eu montei com A bateria eu montei com Cadê? 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 A bateria está aqui A bateria eu montei com o Power Drum Que é esse plugin aqui Então eu montei com a sequência de bateria E temos outros plugins aqui Que eu coloco aqui Para poder dar uma melhorada no som da bateria E não ficar tão... Tão digital, cara Eu ponho o compressor Estou usando esse amplificador aqui também Para dar uma melhorada no som A bateria E eu estou usando esse... Molotop aqui Que é o nome dessa VST Que é para eu poder fazer a regulagem no decibel aqui Do som Da frequência Mas ainda está... A bateria ainda está um pouco saturada Depois eu tenho que regular aqui Para poder normalizar esse som Vou ouvir aqui a bateria só Só a sequência de bateria como é que está Vou selecionar aqui só a bateria A bateria está saturada Ela está com mais 7 Depois eu tenho que regular isso daí Para um 0 Ou então menos 6 Geralmente eu regulo tudo menos 6 Que é mais fácil depois para aniversar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, estou passando ali, preciso tratar a bateria, vamos ver aqui a parte do solo, como está a frequência, vou botar aqui, 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 vou botar aqui. Então, ali está a sola, também está vmarktado, está menos dois, É uma frequência boa de som, só que eu vou ajustar depois para ficar menos 6, eu gosto de usar o padrão de menos 6 em todas as mixers. Vou ver ela isolada com a bateria aí. E aí, eu estou na risca aqui certinho, verdinho, só a bateria, né, que eu vou ter que dar uma pratada na bateria. Depois eu vou regular aqui, vou regular a saída aqui, vou regular o decibel aqui do agulho. Eu vou para 100ms aqui, a saída está 12ms. Preciso dar uma pratadinha na bateria. Então, para a saída aqui, eu tenho que transformar tudo em estéreo. Porque ela está em um ono, né, as gravações estão em um ono, então eu tenho que transformar em estéreo. Depois eu vou fazer, vou usar o programa para poder fazer o tratamento do som. para poder masterizar nos formatos, né. MP3 e os formatos de óbvio. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí? Então, aqui, vamos lá. Não aostra vai해도 molotándose na bateria. Deixa eu teruminada. Opa, deixa eu ter muito pouco. Agora, vamos lá. Se inscreva. Eu primeiro pensei... Quando... Depois eu venho montando a linha de bateria... Eu primeiro pensei no... No tom inicial... Eu sempre uso... Pra decidir... Qual o tom vai montar... Cada faixa... Se ela vai ser só a corda... Se vai ser hip... Ou se eu vou ter que montar... Algum acorde específico... Daí o som inicial... Eu tenho que ser... E... Daí eu vou pensando... Se eu vou usar hip... Se eu vou usar... Acorde... Eu tenho que ter... Sempre eu tenho que ter... O som inicial... De como que eu vou dar... Sempência nas faixas... Então... O som inicial... Ele foi aqui... Em C... A maioria das músicas... Que eu faço... Eu sempre começo com C... Eu começo com Dó... Que é... O som inicial... Geralmente... É os toques... Mais curtos... É a sonoridade... Pra que eu... Fazer... Mas tem um som... Pesado... Mas também... Tem uma sonoridade... Pesada... Mas também... Tem uma sonoridade... Que eu mais apto... Assim... Interessante... De usar... Que tem várias possibilidades... Mas eu sempre... Escolho... As que eu mais gosto... Assim... Do tipo... Do timbro... Do som... E... Na hora de... De timbrar... Militar... Eu sempre... Faço... Uma timbragem... Padrão... Pra qualquer... Que eu for usar... Na verdade... Eu sempre gosto de usar... Mas... Escolho som de âmbito... Tanto é que... O meu pedal de distorção... Ele é um... Pre-amficador... Uma distorção específica... Então... Eu sempre... Ele... Como... Pre-amficador... Distorção de âmbito... Então... Eu sempre uso... Mais ou menos... A mesma... Regulagem... Pra qualquer... Cabeçote... Então... Eu sempre uso... Distorção de amficador... E... Sempre uso... Um pedal... Para empurrar... A distorção de amficador... Eu uso... Muito... Pedal de... Tipo de distorção... Um pedal de distorção específico... Entendeu? O que eu mais uso mesmo... É tipo de distorção de âmbito... Cabeçote... E... Compressor... Que eu acho que o compressor... Dá um brilho no sol... Então... O compressor essencial... E... Meio lei de leve... O que eu mais uso é isso aí... De distorção... Infecção de amficador... em cabeçote... É.... Compressor... E... Delay... De leve... Só as três faladas... Assim... Tem muita... Muita... Pedalzada... Não... Pra... Ficar... Regulando... Não... Então sempre que eu vou mais... Assim... Regular... Sempre que eu vou regular, eu estou usando esse clube de cabeçote aqui para fazer gravação Esse clube aqui é do Le Pauline, você consegue baixar no site lá, Pauline E é gratuito o clube dele, você consegue baixar lá gratuito e usar no seu PC E vou sem pagar Como que eu rebuço? Isso daqui é tipo padrão para qualquer lugar que eu vou Tipo, o meu pé no computador, o meu pé no computador, eu tenho mais ou menos aqui os meus botões regular Tirar nesses botões aqui que eu não tenho, mas o meu também já no pedal de distorção Ele já micropona, já manda o microfonado e a ambiência também Então já faz um, tipo, um cabeçote, na verdade, meu pedal ele é um pré-amplicador Que nem um cabeçote, que nem esse daqui Estilo esse, então o que que eu uso? O meu driver sempre fica aqui às 6 horas Eu nunca ponho muita distorção, porque eu gosto que o som satura e perde o brilho do Perde a definição das notas, perde o brilho dos acordes, dos grifes Quando você põe muita distorção, o som racha demais, satura demais Então não precisa, tipo, para ter um som pesado, não precisa botar muito drive No pedal ou no aplicador Eu sempre uso aqui 6, tá ligado? E como é que eu faço? Eu sempre uso mais agudo do que o grave Então o grave eu sempre desço ele ali para 4, para 5 Geralmente fica em 4,5 O meu médio geralmente fica em 4 E o meu agudo eu sempre ponho ali entre 7, entre 6, às vezes até 8 E aqui que é presença, aqui é control, tá escrito control Mas é presença, né? No pedal ou no outro cabeçote você vai usar a presença Esse daqui é um boost, né? Que seja um boost Então eu ligo aqui, seleciono a chave high gain O meu pedal também tem uma chave high gain também bem parecida com o cabeçote E o volume, ó, pode ver que o meu volume não, não ponho muito também Que é para não saturar o som, meu volume fica aqui no meio Aí como que eu dou o brilho, velho? O brilho vem, depois vem com o compressorzinho, né? Esse daqui é um boost response, né? O boost response seria o... Você tem um cabeçote ali que a gente acabou de ver Esse daqui seria o gabinete, seria as caixas Então o boost response é a caixa Então o boost response é a caixa E aqui eu tenho um compressor Esse daqui Então o compressor é o que dá o brilho final ali Que dá o peso daquela comprimida no som Que acaba ficando com o aspecto mais pesado Sem você ter que ficar saturando seu som de drive e distorção de volume Pode dizer que o gabinete está em 6 E o que está no 5 E o som está pesado Justamente por causa que eu comprimi o som com o compressor Isso vai fazer, se for um set de pedal Isso vai fazer com o pedal de compressão Então não tem muita coisa bem simples Então não tem muito... Muita coisa bem simples E o som é pesado E o som é pesado E esse... O que dá esse punch É justamente a compressão E a rigidez é de não estar com o drive muito alto Não estar com o drive saturado O saco do drive depois com a porta Para gravar Bom, quando você vai ensaiar Às vezes aconteceu muito Quando eu tinha banda de ensaiar E às vezes o cara botava Na distorção Para evitar o pedal O pedal Tudo no mato E estava aquela caixa de abelho Estilhado Feio pra caramba O cara já estava ao máximo Aí você não consegue nem ensaiar Porque você fala Que está alto Está saturado o som O cara nascer E tem problema Isso é muito chato O cara não sabe nem Regular o próprio som Eu não deixo nem fazer isso Aí você chega aqui no drive No pedal Ou no cabeçador E torcha o drive Lá no 10 O som fica uma bosta Tudo embolado Rachado Saturado Acho que está o máximo Aí grava Fica tudo tudo embolado Entendeu? Não tem nitidez nenhuma Então tipo Eu nunca torcho o drive O drive sempre fica no 6 O volume sempre no 5 Aí tipo Eu regulo o volume No amplificador E com o pedal Com pressão Com pressão Doar com o pedal Com pressão Então vai ficar mais forte Mais agressivo Sem precisar usar muito drive Que vai acabar perdendo a nitidez De as motos Pode ver que o som está pesado E ao menos tempo é indefinido Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então todas essas notas, elas aparecem na pós e na bateria. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.